21 de setembro é marcado pelo Dia da Árvore, momento de conscientização sobre a preservação ambiental. E o curso de Engenharia Civil e Ambiental organizou a criação de um bosque, um espaço que vai contar com novas árvores nas instalações da universidade. E para o bosque começar a ganhar vida, todos tiveram que colocar as mãos na terra. O objetivo desse plantio é um plantio simbólico de conscientização em alusão ao Dia da Árvore, e daí nós resolvemos unir os cursos de graduação da Univale e fazer o Bosque do Saber. O Bosque da Sabedoria está localizado próximo à sala dos professores. São 24 novas árvores plantadas no Campus 2 da Univale. E cada curso que participou do plantio será o responsável por cuidar de sua árvore. Um projeto que destaca a importância do trabalho coletivo em prol do meio ambiente. Como o nosso campus é muito verde, é muito amplo, A ideia é que a gente possa cada vez mais trazer o verde para próximo de nós, facilitando as atividades no campus. E aí cada curso vai plantar a sua árvore, vai cuidar da sua árvore, e o Bosque da Sabedoria vai crescer, trazendo mais conforto e mais verde, mais ar puro para todos nós. As mudas de árvores nativas da nossa região foram doadas pela Prefeitura de Governador Valadares. E para a criação do Bosque, não poderia faltar a participação dos estudantes de Engenharia Civil e Ambiental, que plantaram na esperança de colher um futuro melhor. Participar desse evento é muito gratificante, eu estou muito feliz em estar plantando para mim minha primeira árvore nesse evento. E cada árvore dessa vai representar um curso, e cada curso vai ter essa responsabilidade de cuidar dessa árvore, para que assim podemos ter um campus cada vez mais verde. Legenda Adriana Zanotto